É com grande satisfação que o Universo Exato disponibiliza o curso completo de Fundamentos de Aeronáutica. Um curso abrangente, dinâmico, cheio de animações e uma didática incrível. O conteúdo das videoaulas é acessível para qualquer idade ou formação acadêmica, visando proporcionar a sua inserção no mundo aeronáutico. Para os profissionais da área, o curso permitirá que você aprofunde ainda mais os seus conhecimentos. Neste curso, eu apresento os conceitos e as teorias das mais diversas áreas da aeronáutica, distribuídos em 12 capítulos que abordam os seguintes tópicos. A história e introdução da aeronáutica. A classificação dos aviões, aeronaves e os sistemas de coordenadas. As partes e sistemas que compõem o avião. A atmosfera padrão. Os fluidos, o escoamento e os coeficientes aerodinâmicos. Os efeitos do escoamento subsônico, transônico, supersônico e hipersônico. O estudo da configuração de uma aeronave subsônica. O desempenho, a estabilidade e o controle dos aviões. As bases desse curso são as mesmas dadas pelo ITA para os alunos do programa de especialização em engenharia da Embraer. No entanto, eu adiciono ao curso muitos outros conceitos de variadas referências internacionais. Não percam! E para que vocês tenham em suas mãos conhecimento de qualidade das diversas áreas das ciências exatas, assine o nosso canal, compartilhe as videoaulas com seus amigos e contribua com a comunidade do universo exato. Dessa forma, mais conhecimento será disponibilizado. Porque a ciência é exata, o mundo é exato e o universo é exato. A CIDADE NO BRASIL